Parabéns 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 Cabana Oterro do Botafogo Oterro do Flamengo Centro Divino Parabéns Parabéns Os v terribly Praia Vermelha aí, ó Show Aí, Bocão, Campo de Botafogo lá embaixo Lá, ó General Severiano Ensaiada do Botafogo aqui, caralho Time Face, time seu, hein Nem estrutura direito tem O trem tudo caindo nos pedaços aí, porra E, ó, valeu Tô aqui no bondinho, porra Pão de açúcar, dá pra você ver lá, tranquilo Tem que ir Campos lá, ó Aquele canto lá é a Sede do Botafogo, feia pra porra Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau